Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo sobre o Slingota. Pra quem não me conhece, eu sou a Vitória e vim rapidamente nesse vídeo só explicar pra vocês as principais informações sobre esse suplemento, tá? Como que ele é, se funciona mesmo, quais os benefícios, malefícios, mas também compartilhar um alerta muito importante que vocês precisam saber antes de estar adquirindo o Slingota. Só que eu já me adiantei e deixei o link pro site oficial na descrição do meu vídeo, então se você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser adquirir esse produto, o link vai estar logo abaixo na minha descrição. Mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo. Bom, pessoal, existem várias formas de perder peso, né? E existem várias razões pra que você não consiga perder peso, tá? E, obviamente, muitas pessoas vêm estudando essas razões pra criar produtos inovadores, aí, revolucionários que possam realmente te ajudar a perder peso. E eles encontraram uma coisa muito comum em pessoas que têm excesso de peso, que é a falta, né, baixos níveis do tecido adiposo marrom dentro do seu organismo, que é conhecido como gordura marrom também. Essa gordura marrom, gente, ela é responsável por não deixar o seu corpo acumular gordura. Então, ele faz com que essa gordura toda seja jogada pra fora. E, geralmente, as pessoas com excesso de peso, os níveis desse tecido estão muito baixos e, por isso, que o corpo dela fica acumulando gordura. Não tem nada que impeça essa acumulação de gordura de acontecer. E aí, o que que acontece? Eles criaram, então, um suplemento que é o Slingota, que ele é 100% natural, gente. Ele só tem componentes naturais, não tem nada químico nele, tá? Apenas vitaminas, nutrientes, e foram ingredientes escolhidos pra que faça esse nível da gordura marrom aumentar dentro do seu organismo. E por isso que ele é tão eficaz, tá? Porque ele vai trabalhar realmente na raiz do seu problema. Então, ele vai aumentar os níveis dessa gordura marrom, né, desse tecido adiposo aí no seu organismo. E esse tecido vai fazer com que toda gordura que entre saia imediatamente, tá? Ela vai se transformando em energia e não em carboidratos, então, não vai ficar acumulada ali no seu organismo. Além do mais, esse combo de vitaminas e nutrientes vai também conseguir acelerar o seu metabolismo, vai te dar mais saciedade, vai tirar aquela vontade de comer doces, de estar comendo toda hora, porque ele reduz também a ansiedade, o estresse, tá? Então, só benefícios pra você. Você só tem que lembrar de fazer o uso todos os dias por pelo menos três meses. Porém, eu recomendo o tratamento completo de seis meses pra que vocês tenham os resultados eficazes e duradouros que estão procurando. Além de todos esses benefícios, eles oferecem uma garantia, então, você tem um período ali pra testar os suplementos. Se realmente você não vê resultados, é só você entrar em contato com eles que eles devolvem 5% do seu dinheiro de volta. Meu único alerta pra vocês, galera, é que você só consegue adquirir um slingoto através do site oficial. Não é possível tá comprando ele em outros sites, em farmácias ou casos de produtos naturais. Então, muito cuidado pra não tá perdendo seu dinheiro. Por isso que pra ajudar vocês, eu deixei o link aqui na minha descrição. E esse é o único lugar que você consegue adquirir o slingota original, tá? Também no site oficial você consegue encontrar todas as informações completas, a lista de ingredientes, consegue encontrar depoimentos às pessoas antes e depois e também comprar o seu produto original. Então, eu recomendo que vocês deem uma checada, vale super a pena. E aí E aí E aí E aí E aí E aí